O nome da instituição, a estrutura, o reconhecimento que ela tem no mercado foi o acolhimento que eu tive com os professores, com os funcionários. A experiência Unama para mim tem sido incrível até agora porque aqui eu estou me descobrindo. Eu aprendi a fazer coisas que até então eu achava que eu não seria capaz, que eu me sinto em casa. Eu aprendi a filmar, melhorei meus textos com os trabalhos e a ajuda dos professores e até dos colegas. Eu acho que todo mundo precisa ter essa experiência, estudar em uma instituição boa, reconhecida, capacitada.